Porque hoje nós vamos continuar falando sobre a tripla percepção da realidade. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assista porque hoje nós vamos continuar o assunto. Então é importante você voltar no vídeo de ontem, assistir, fazer tudo o que eu falo lá para que você possa então entrar nesse vídeo de hoje já sabendo o que eu estou falando aqui. Se você não fez o comentário do vídeo de ontem, volta lá, comenta lá, hein? Porque hoje nós vamos continuar falando sobre a tripla percepção da realidade. Nós vamos falar sobre as características positivas. E ontem eu encerrei o vídeo perguntando assim, qual está certo, qual está errado? E você respondeu, para você mesmo. E a resposta disso tudo é, não tem certo e não tem errado. Tem características. Quais são as características que eu posso atribuir a mim para poder usar essa tripla percepção da realidade? As características da primeira posição perceptiva, eu no meu ponto de vista. Eu uso essa posição perceptiva quando eu preciso tomar uma decisão para a minha vida, quando eu preciso liderar e orientar pessoas, quando eu preciso planejar as minhas metas, quando eu preciso organizar as minhas coisas. Eu tenho que usar, eu no meu ponto de vista, para resolver as minhas coisas. É insano eu querer chegar e falar assim, bom, as metas para o ano que vem, nesse exato momento que nós estamos gravando essa sequência de vídeos, nós estamos no final do ano. É insano eu querer planejar as minhas metas do ano seguinte, pensando, como é que será que a minha mãe pensaria? Como é que o meu chefe pensaria? Como é que a minha esposa pensaria? Não, é o que eu quero para a minha vida em 2017. Eu no meu ponto de vista. Então eu planejo nessa posição perceptiva. A segunda posição perceptiva, eu no ponto de vista do outro. Quando eu uso essas características? Eu uso dentro de um casamento, por exemplo. Eu preciso entender um pouco o que o outro quer. Quando eu trabalho na área de vendas. Responde para mim agora, imediatamente, aqui nos comentários do vídeo. Você já comprou alguma coisa que você nunca usou? Ai, caramba! Com certeza você deve ter sido influenciado pelo vendedor. E o vendedor naquele exato momento, ele não usou a segunda posição perceptiva. Porque se ele tivesse usado, ele deveria fazer perguntas, por exemplo assim, como você está se sentindo com essa roupa? O que que você... Quais são as coisas que mais te atraíram a esse produto? Você entende que esse produto vai ser útil para você lá na sua casa? Como? Para que a pessoa possa ter uma decisão por ela mesma. Então, quando eu estou trabalhando na área de vendas, eu preciso usar eu no ponto de vista do outro. E onde mais eu uso? Em equipes. Porque em santo, eu querer ser um líder 360, não me colocar muitas vezes no lugar do outro. Por exemplo, num processo de aprendizagem. Aquilo que é óbvio e rápido para mim, que sou um líder 360, quando delego, nós vamos falar sobre delegar, sobre feedback mais para frente nos próximos vídeos. Então, acompanha, cara. Vai seguindo essa sequência aqui e você vai ter um conteúdo mágico, transformacional. Lembra do que eu falei no vídeo de ontem. E aquilo que é óbvio e prático para você, para o outro não é. Eu preciso usar eu no ponto de vista do outro para trabalhar em equipe. O que será que está enterrando o outro? O que será que está travando o outro? Nos relacionamentos, nós passamos muito mais tempo da nossa vida dentro da empresa. Nós passamos mais de oito horas trabalhando com essa equipe. Então, eu preciso me colocar um pouco no lugar do outro para entender como o outro pensa, como o outro responde, como o outro é motivado. Essa é uma das posições perceptivas que um líder 360 precisa conhecer. A terceira posição perceptiva. Quando eu uso essas características? Quando eu vou para uma negociação, uma mediação. Lembra que eu falei que a terceira posição perceptiva são pessoas que dão um passo atrás, mas ela olha a situação como um todo para se isentar de emoções. Eu preciso fazer isso quando eu vou negociar. Quando eu vou mediar um assunto, reportar alguma coisa a alguém. Quando eu vou lidar com situações delicadas. Quando eu vou lidar com situações que envolveram outras pessoas. Sabe assim aquelas coisas que acontecem lá na Alemanha? Fofoca dentro da empresa. Aqui no Brasil não tem isso não. A vaca aí tem na sua empresa. Quando você vai lidar com isso, eu preciso analisar a situação como um todo, me isentar de emoções, porque eu vou por um processo de mediação. Então eu como líder 360, eu preciso olhar isso de fora. Faz sentido isso? No vídeo de hoje eu falei então das características quando usar. Agora, esses são os pontos positivos. Faz sentido isso tudo para você? Quais foram os seus aprendizados no vídeo de hoje? Qual dessas posições você se viu mais? Ontem você viu e me respondeu em qual tipo de pessoa você se enquadrava? E agora, quais dessas características você mais usa? Responde para mim aqui nos comentários desse vídeo, ou você pode responder aí no seu material também. Lembrando que na descrição desse vídeo tem meu e-mail, que você pode também me enviar um e-mail falando, compartilhando da sua experiência com esses vídeos. Muito obrigado, o vídeo de hoje ficou um pouquinho mais curto que o de ontem, mas o conteúdo é rico e você tem muito para pensar e entrar em ação. Um abraço e até amanhã com mais, com a sequência onde nós vamos falar sobre qual é o problema, qual é o problema de eu viver somente em uma dessas posições. Até amanhã.